O meu sorriso Quando lembro que tenho você Me sinto leve Esse seu jeito lindo de me olhar Me faz sonhar Pois quero ter você por toda a vida Do meu lado Eu te amo, amor Eu te amo 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 O meu sorriso é porque você, meu bem Sorriu pra mim E quando lembro que tenho você Me sinto leve Esse seu jeito lindo de me olhar Me faz sonhar Pois quero ter você por toda a vida Do meu lado Eu te amo, amor Até de manhã Meu coração diz que eu sou todo seu Nossa felicidade amanheceu Eu te amo amor, eu te amo 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 Eu te amo amor Eu te amo amor